Fala, galera! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 27 da Fulvestre de 2021. Então, bora lá! Ela começa assim. Uma variedade de milho, milho BT, foi modificada com a inserção de genes da bactéria Bacillus turinensis, que produzem proteínas CRAI, tóxicas para insetos como as lagartas, que atacam suas lavouras. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Em aves e mamíferos, que também se alimentam do milho, as proteínas CRAI são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e negativo nos efeitos desta modificação genética do milho para o ser humano é... E, se eu te ajudar, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, né? Então, vamos lá! Aspectos positivos a gente tem. O aumento do valor nutricional do milho? Isso é mentira, porque em nenhum momento ele fala que essa proteína vai aumentar o valor nutricional do milho. Ele só vai ser uma proteína diferente. Geralmente, quando fala de aumento do valor nutricional, tem a ver com o aumento de ploidia da semente, aumento de ploidia do fruto. Então, isso não tem a ver com esse tipo de aumento nutricional. A possibilidade de desenvolvimento de alergias a proteínas CRAI em pessoas vulneráveis? Isso pode ser, sim, verdade. Como é o caso, por exemplo, do glúten, que existem pessoas que são alérgicas e o desenvolvimento genético da soja fez com que ela aumentasse a quantidade de glúten que ela produz. E isso aumenta a possibilidade de afetar as pessoas que são mais vulneráveis a essas substâncias, porque você vai ter uma maior concentração. Então, sim, existe essa possibilidade. Na letra B, o que ele fala de aspecto positivo? O menor tempo de maturação dos grãos? Em nenhum momento ele fala isso no enunciado, que essa proteína faz com que os grãos se maturem mais rápido. Aí, no aspecto negativo, possibilidade de invasão da vegetação nativa pela planta transgênica. Sim, isso é verdade. Isso pode acontecer. Na letra C, facilitação da polinização das plantas? Isso em nenhum momento é descrito no texto. Por exemplo, falar que as plantas ficam mais exuberantes ou mais cheirosas, depende de como elas são polinizadas. Então, aí facilitaria. Mas não, em nenhum momento ele fala isso no texto. E na parte negativa, risco de extinção local de aves, mamíferos e insetívoros. E aí, isso também pode ser, existe realmente um risco de extinção, caso as aves e os mamíferos comam exclusivamente os insetos que vão morrer devido a essa proteína CRI. Então, isso é uma possibilidade, mas é muito difícil encontrar algum ser vivo que é estritamente, que só coma insetos, que não comam frutas, que não comam outros tipos de animais. Então, esse tipo de extinção pode acontecer, mas aí é porque esse tipo de organismo, ave ou mamífero, é muito restritivo em termos de alimentação. Aí, na letra D, economia de água pela redução da irrigação? Em nenhum momento ele fala que essa planta vai consumir menos água. Aí, aspecto negativo, maior exposição dos agricultores agrotóxicos. Isso é mentira também. Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer com essa proteína é que o agricultor vai precisar usar menos inseticidas. Inseticida é um tipo de agrotóxico. Pesticida, herbicida, tudo isso são tipos diferentes de agrotóxicos. Então, com esse controle biológico, devido a essa proteína diferente que mata esses insetos, não será necessário a utilização de tantos agrotóxicos. Então, essa parte aqui na letra D, ambos são mentiras. Na letra E, a maior produtividade do milho na lavoura? Sim. Por quê? Porque menos insetos vão comer a safra de milho daquela temporada, porque os insetos vão estar mortos. Aí, no aspecto negativo, é que a possibilidade de surgimento de lagartas resistentes à proteína cry. Isso também é verdade, porque o que vai acontecer é que as lagartas que não são resistentes a essa proteína vão morrer. Elas morrendo não vão deixar descendentes. Porém, as lagartas que conseguirem sobreviver a essa proteína vão deixar descendentes. E, como os insetos se produzem de forma bem rápida, é capaz de, em pouco tempo, já ter uma população de insetos resistentes a esse tipo de proteína. E aí, volta-se à estaca zero. Por isso que essa questão, a alternativa correta é a letra E. E lembra, se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. A gente se vê na próxima e, eu acho, um beijo e um queijo. Tchau! Tchau!